Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou editor de imagem de profissão e nas horas vagas eu tenho um canal de receita no YouTube e esse canal de tutorial também para poder passar o tempo e o DayZ, que é um jogo que eu gosto bastante, tenho bastante servidores, já tive bastante servidor, ajuda muita gente a fazer servidores por aí e o vídeo de hoje vai ser mais uma aula de como fazer e configurar um mapa novo no Omega Manager. Ah, por quê? Porque o mapa que vem original dele, quando você configura um novo servidor, é o mapa do Xernaros. Ah, mas Carlos, mas eu configurei meu servidor, está tudo direitinho, eu segui aquele vídeo que você fez anteriormente, que está aqui no card aqui em cima, de como configurar o servidor do zero, mas eu estou enjoei do mapa Xernaros, eu quero trocar o mapa, botar o Banov, botar o Isiker, botar o Livônia, botar o Pripyat, não interessa o mapa que for, o Takistã, esse é o método mais fácil e certo de fazer, tá? Se você gosta dos nossos vídeos, já é inscrito no nosso canal, poxa, muito obrigado. Não esquece de ativar o sininho para você ter as notificações aí toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você não é inscrito pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de, se você gostar do vídeo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar os sininhos. E sem mais enrolações, vamos ao vídeo. E eu queria dizer que, apesar de eu ser editor, todos os vídeos e tutoriais que eu vou postar, eu vou fazer sem cortes, que é justamente para você ver o tempo que leva. Porque tem muito tutorial na internet que o cara edita o vídeo inteiro e você não sabe, pô, está demorando demais para instalar isso na minha máquina, você não sabe se deu certo, se deu pau. Às vezes demora mesmo o processo, demora bastante, dependendo da velocidade da sua máquina, da sua internet, ou das duas coisas. E aí você acha que deu problema, deu pau? Não, aqui você vai ver o tempo que leva. Essa máquina aqui que eu faço dos tutoriais é uma máquina ruim, é um i3, de, sei lá, sexta geração, quinta geração, com 16 de RAM, ou seja, ele é bem fraquinho, não tem placa de vídeo, não tem nada. E foi feito justamente para eu, eu estou usando justamente para fazer os tutoriais, porque vai levar um tempo para você ver o tempo que leva mesmo e não ter nenhuma dúvida do processo. Então, sem enrolações, vamos lá. Uma vez configurado o servidor, clica aqui em overview. E nós vamos primeiro escolher o mapa. Enquanto ele abre ali, que essa máquina, como eu falei, é super rápida, só que não, vamos aqui ver o mapa que a gente quer baixar. Então, DayZ, nesse caso aqui, eu vou usar o E-Seeker. Então, DayZ E-Seeker, acha ele na oficina da Steam, né? E aí, ah, eu quero o E-Seeker. Inscreva-se no mod, aí você está inscrito na sua máquina. E todo mod de mapa, sem exceção, eu vou botar aqui outro para você ver. Ah, Banovi, vamos procurar o Banovi aqui. Banovi. E por falar nisso, hoje, dia 3 de 5 de 2023, o criador do Banovi anunciou que não vai mais fazer atualizações do mapa. Ele deixou para lá o projeto. Projeto fantástico e ele largou para lá. Então, o que é triste, porque esse mapa, tem um servidor nesse mapa que está muito legal. Se quem quiser jogar, chama Tokaya Banovi, pode procurar, que você vai gostar bastante. Poxa, eu fiquei numa tristeza danada de saber que esse cara abandonou esse projeto. Está baixando aqui o E-Seeker. Enquanto isso, quem quiser saber qual é o servidor, é esse aqui. Tokaya Banovi. Pode ir lá, vocês não vão se arrepender. É um servidor muito bom. Enquanto isso, está baixando lá o E-Seeker. Deixa ele baixar. E aí, no caso aqui que eu ia mostrar para vocês. Por exemplo, mapa do E-Seeker. Você precisa se inscrever e também precisa baixar as missões. O mapa, onde que tem todo mod de mapa, tem aqui embaixo um link para você baixar as missões. Aqui, do E-Seeker está aqui, do Banovi. Está aqui, ó. Formation Files. We keep the updates there. Aqui, ó. GitHub. É só clicar que vai te jogar lá. No caso aqui do E-Seeker. Abriu aqui. Você vai clicar aqui em Code. E Download Zip. E fazer o download do mapa. Eu criei uma pastinha aqui na área de trabalho. Só para jogar o mod. Já até baixei, ó. Baixei agora há pouco para fazer o teste. Está lá. Você vai baixar. Ok? Uma vez baixado, o A-Do E-Seeker, o do Banovi, o do Tarkov. Do que for. Você vai baixar. Vai na pastinha onde você gravou. Descompactar. Extrair aqui. Ele vai pedir para sobrepor, porque eu já tinha feito isso. Ah, nem pediu. Abri a pastinha. E aí, o que interessa para a gente são os Mission Files. É isso aqui, ó. Uma coisa que eu tentei gravar esse vídeo algumas vezes, eu já falei. Se eu estiver repetindo, peço desculpas, mas eu acho que eu não repeti nessa gravação ainda. É isso aqui. Toda vez que você for criar um servidor no Omega Manager. E eu te aconselho a fazer isso para qualquer tipo de servidor. Ah, eu vou criar um servidor local. Eu vou criar um servidor. Não cria dentro de uma área de trabalho ou dentro de uma outra pasta. Cria na raiz do seu HD. Se não puder, na raiz do HD principal. Ah, está cheio ou não é SSD, não sei o que. Na raiz de qualquer HD que você for usando. G, D, A, Z. Não interessa. Na raiz. Cria uma pastinha. Eu sempre crio uma pastinha chamada Server. Aí você joga para cá o arquivo do Omega e executa ele. Que ele vai criar as pastas sozinhos. Ok? Uma vez criada a pasta, dentro da pasta Server que ele vai criar, vai estar o nome do seu servidor. Que nome é esse? É o nome que acontece quando você clica aqui, para criar um novo servidor. Ah, no caso ali, quando você clica a primeira vez, ele vai criar o zero. Cria um, dois, três. Cada um que você vê, se você clicar aqui, mandar clicar um novo servidor, ele vai para um número sequencial acima do que você criou. Ah, mas eu não quero chamar disso. Eu quero chamar de Tocaia. Eu quero chamar de meu servidor. Porque esse vai ser o nome do meu servidor. Esse aqui não é o nome que vai aparecer online. É só o nome para identificar o servidor ali. Você pode dar o nome que você quiser. Eu não deixo, porque quando eu entro, eu sei qual que é. Porque fica salvo aqui, tá? Então, uma vez criado ali, Crie sempre na raiz do seu HD, a pastinha base que vai ficar o servidor. Ok? Então, onde que eu vou jogar as missões? Abre o seu servidor, que está dentro da pastinha que você criou, que você jogou o Omega Manager, que executou. Ele vai criar uma pastinha chamada Servers. Vai criar o nome aqui, aquele nome que você deu ali. Você vai abrir. E vai baixar até MP Missions. Aqui ficam os mapas do DayZ. No caso aqui, é o original Xernaros. É o original Livonia. E você vai jogar aquele que você acabou de descompactar. Que está aqui, na pastinha que eu criei na área de trabalho, que não interessa onde você vai jogar esse arquivo. Porque ele não vai ficar ali. Eu só descompactei. Você vai jogar para cá, copiar para cá. Então, a partir de agora, você tem o Xernaros, o Livonia e o Icica. Ah, mas eu quero o Banovi. Vai lá, faz a mesma coisa no Banovi. Baixa o Banovi. Clicou no GitHub. Faz download. Joga lá onde você quiser. Não interessa onde você vai jogar. Porque ele não vai ficar lá. Uma vez jogado lá. Cadê? 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 Está aqui fora. Vamos pegar ele aqui fora. Meu servidor. Pronto. O Banovi está aqui. Descompacta. Ok. Descompactou. Abra a pasta. E você vai pegar isso aqui. O Banovi não segue a mesma nomenclatura dos outros. Ele botou o nome que ele quiser. O que interessa é que você vai copiar essa pastinha. Jogar para lá. Copiar. E na hora de usar, você vai ter que copiar o nome certinho. Ok? Então, onde que eu vou colocar isso, Carlos? Uma vez que eu joguei. Mais uma vez. Dentro da pasta que você criou. Você jogou o Omega. Que ele descompactou. Que ele criou a pastinha server. Que ele criou o seu servidor. Está lá dentro de MP Missions. Você jogou o mapa que você quiser. O Tarkov. Não interessa. Está lá dentro. Você vai abrir aqui o Omega. Clicou lá. Está aqui no dashboard do Omega. Você vai clicar em Overview. No servidor que você já criou. Vai esperar ele abrir. A configuração. Eu estou fazendo com calma. Repetindo várias vezes. Para você não ter erro. Ok? Tudo com calma. Tudo direitinho. Para você não perder nada. Olha que máquina linda. Lerda aqui só. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. Uma vez aberto essas opções. Você vai vir em Server Configuration. Espera uma eternidade para ele poder abrir. Afinal de contas, espera uma eternidade nessa máquina que é boa. Só que não. Está lá. Está rodando aqui. Aqui em cima. Vamos esperar. Eu aguardo. Não tem problema. Não tem problema. Bom. Uma vez aberto. Você vai descer aqui. Está aqui. Missions. Aqui fica o nome da pasta da sua missão. Qual que é a pasta da missão? É aquela pastinha que a gente criou aqui. Essa daqui é a que está lá. Que é a Xernaros. Desia Offline Xernaros Plus Plus. Ah, eu quero Livonia. Copia aqui. Joga lá. Salva. Reinicia. Ah, eu não quero Livonia. Eu quero a E-Seeker. E-Seeker. CTRL C. Cola. Salva. E... Está pronto? É isso? Não. Não é isso. Por quê? Porque a gente tem que vir aqui. E instalar o mod no servidor. O mod do mapa que você quer. Eu não devia ter fechado, porque essa máquina é lenta. Mas eu fechei. A gente é lente de cabeça de ovo. Mas vamos lá. A gente espera de novo. Uma vez aberto, a gente vai em Mod Configuration. O mapa que eu instalei ali foi qual? Foi o E-Seeker. A gente tem que baixar o quê aqui? Baixar o mod do E-Seeker. Esperar abrir. Com calma e alegria. Pronto. A gente vai lá embaixo e digita o E-Seeker. Ou o Banove. Ou o que seja. Normalmente eu clico duas vezes aqui no Subscription. Para poder o mod que é o mais inscrito saber que é ele mesmo. Vou me inscrever nele. Ah, eu não sei se é esse aqui. Às vezes tem outro nome. Clica nele. Ele vai abrir o mod. Você vai ver. Ah, é esse mod mesmo. Esse é o que eu queria. Clicou. Adicionou. Ele vem para cá. Salva. Está tudo ok? Está tudo funcionando? Vamos ver. Clica em dashboard. Ele tem que aparecer isso daqui. Gente, se você instalar qualquer mod no Omega Manager. Qualquer um. Quando você salvar. Vier no dashboard. E não aparecer isso aqui. Não adianta nada. Você tem que aguardar aparecer. Às vezes demora até 5, 10 minutos para aparecer isso. Infelizmente é assim. Dependendo do tamanho do mod. Vai demorar isso aqui para aparecer. Então, uma vez aparecendo isso aqui. Você manda instalar. E agora vai esperar ele fazer download do mod. E configurar. Eu não vou cortar o vídeo. Se você quiser adiantar aí. Até o momento que isso aqui. Ficar clarinho. E parar de rodar esse branquinho aqui. Ótimo. Se não. A gente fica conversando pataca aqui. Até. Opa. Foi rápido. Vamos lá. Uma vez feito isso. E configurado lá dentro. O nome do mod. Se eu apertar start aqui. O que vai acontecer? Vamos ver. Pode ver. Vamos abrir aqui a pasta do jogo. Do servidor. Ele já criou aqui ó. 9 e 11 da noite. 9 e 11 da noite. Ele jogou para cá. O mod do mapa. Jogou para cá. No horário certinho. Então. Legal. Ele já deu play. Vamos ver aqui se ele vai abrir. Vamos esperar ele abrir o servidor. Esperar o servidor estar online. Aí a gente vai checar se ele vai estar online mesmo. Na teoria. É para funcionar. E a gente vai descobrir. Qual o mapa que está online. Infelizmente. Eu não vou conseguir logar. Nesse servidor. Porque. Essa máquina não tem placa de vídeo. É uma máquina muito flaca. Eu até posso mandar. E ele vai dar uma mensagem. Vou até mostrar para vocês. A mensagem ruim. Que ele vai dar aqui. Mas ó. Uma vez que passou isso daqui. Você pode mandar procurar o servidor. Que ele. Na teoria. Tem que aparecer. Então. Vamos lá. Vou botar aqui. Tocaia. Olha ele aí. Tocaia. E Sica. Server. Test server. Que é. Exatamente o nome. Que a gente deu aqui ó. Tocaia. Test server. Ok. Então. Continuando a gravação aqui. É. O servidor. Já aparece online. Inclusive. Se você tiver online hoje. Ele vai aparecer. Servidor aqui. Vou postar esse vídeo. Um pouco mais tarde. Mas. Vai estar lá. Então. Aí ó. Servidor online. Qual o mapa que está? Aqui ó. Ó o meu outro servidor. Mapa Banovi. E esse servidor. E Sica. Já está funcionando. E aí. Para configurar os mods. Para configurar as coisas direitinho. O último vídeo que eu postei. Que vai estar aparecendo no quadrinho. Aqui no final. É o vídeo. Certo. Para você. Você configurar os mods. E os types. Da maneira profissional. Para não ficar lagando. Não ficar. Para fazer um servidor otimizado. E é isso minha gente. Esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever. De curtir. De compartilhar. Se tiver qualquer dúvida. Pode me chamar no discord. Que a gente vai estar lá. Pronto. Para. Atender vocês. Tá. Mais uma vez. Agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo tutorial. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.